Boa tarde, povo. Desculpa parecer assim, mas né, eu tenho que ser transparente com vocês. Hoje eu passei um peeling no rosto, peeling químico, e tô aqui na estufa, mas tá só com um ar de sol e eu tô com o meu chapéuzinho aqui que eu tenho que ficar com ele pra não posso tomar sol. Mas vim dar um oi pra vocês. Vou virar a câmera já, pra vocês não merecem ficar olhando essa cara de Shrek aqui amarela, né? Mas, né, depois dos 40 a gente tem que se cuidar. Então assim, vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai conversar um pouquinho, atualizar vocês aqui, nossos clientes, sobre os envios, sobre os tempos, sobre como se tá chovendo ou não, como que tá as coisas. Agora eu vou virar a câmera aí, tá? Bom, a chuvinha já começou aqui no sul de Minas, como vocês podem ver, como tá manchado aqui, gente, olha. Que tá aquele cheiro de a grama, ó, já ficando verde, se vocês acompanharam nos últimos vídeos. Tava assim, amarelinha aqui essa grama e já tá, ó, verdinha. Choveu muito esse final de semana, gente. Eu sei que é abençoado, a gente agradece a chuva, porque vem de Deus e vem dos céus. E é muito bom pra suculentas, mas deu uma atrapalhada na gente aqui nos nossos envios, né? Tudo tem um lado bom, algumas plantinhas cresceram horrores, plantas que estão aqui enraizando, também assim, é ótimo. Olha aqui, gente, a quantidade de plantinhas. Vocês estavam me perguntando aí dos vídeos de 10 real da promoção, se eu ainda tenho. Não tenho mais, gente, mas em breve eu terei, tá? Tem muita suculenta aqui enraizando, que logo vai pra promoção. Olha, tudo aqui são plantio, que a Ju plantou esse final de semana inteiro. Tem umas plantinhas, olha que lindas, maravilhosas. Olha isso, gente, essa aqui é uma H2 e parece que quis variegatar. Ela não é variegata não, viu? Mas ela tá aqui meio que querendo variegatar. Quem já comprou, olha que linda que ela é, gente. Ela tem umas verrugas maravilhosas. Quem já comprou comigo, muda esse corte. Ela tem tendência a ficar assim, ó, pescoço surdo. Eu não gosto, parece a mal na loa. Mas as becuas dela é bem diferente, ó. Mas ela tem essa tendência, ó. Mas deu uma super um up, uma crescida com as chuvas, né? Que são abençoadas. Mas atrapalhou muito nossos envios dessa semana. Então, os clientes que estavam esperando o envio... Gente, eu peço desculpa pra vocês, né? Eu já falei de um por um, fui no privado, falei com cada cliente que tava esperando as plantinhas. E eu já expliquei, gente, que o mais importante pra mim é que elas cheguem bem aí até a casa de vocês. Não é só vender, né? Não é só sobre dinheiro. Eu quero que vocês recebam elas da mesma forma que elas saem daqui, entendeu? Da mesma forma que elas estão saindo daqui, é assim que eu quero que cheguem na casa de vocês, né? Pode ser que dá uma estiolada, um miolo esverdinho um pouco. Mas que cheguem perfeitas. E com a alta umidade aqui da estufa, por conta da chuva, gente, o que que acontece? Olha pra vocês verem, tá tudo molhado aqui, tá no barro ainda, ó. A gente consegue ver, né? Seco, molhado. Com essa alta umidade, as plantas não desidrataram o suficiente pra seguir viagem. Então, era muito complicado. Corri o risco de fungar no trajeto, na viagem. Enfim, gente, e eu não quero que aconteça isso, né? Quero que cheguem perfeitas. Então, por conta disso, só explicando aqui pra vocês, por conta disso que não fizemos os envios nessa semana. Nem eu, nem a Ju queria que fosse assim, porque isso acaba que vai atrapalhar a gente muito, né? Por conta de... Porque imagina, gente, a quantidade de pedidos que já tinha pra ser enviado, junto com tantas de pessoas que estão aqui, ó, na sacolinha, que vai ser enviado essa semana. Fora o álbum que vai sair amanhã, né? Na quarta-feira. Fora os cortes que serão postados hoje, que vão ter pedidos. Então, fora tudo isso, gente, imagina a quantidade que teremos de envios a próxima semana, né? Mas, enfim, vai dar tudo certo, eu creio. Deixa eu mostrar pra vocês como tá linda essa minha Queen Jeannie, gente. Olha isso. Olha que verrugas maravilhosas, gente. Essas aqui são as mudinhas de Queen Jeannie. Elas cresceram muito com a chuva, gente. Tá muito lindas, ó. Olha aqui a parte do Ez. Olha que maravilhosas. Enfim, a chuva é abençoada. Olha aqui o tamanho dessa Midori, gente. Tá numa cuia, eu acho que é 32 ou 40. Tá gigantesca. Essa aqui também eu já decapitei uma vez, gente. Olha aqui, também é uma Midori. Tá passando uma cuia 21. Olha isso, tá bem compactazinha. E aqui são as mudas de Midori, ó. Olha, uma cabeça dupla. Essa aqui, ó, muito parecida com a mãezinha. Essa aqui é uma Butterfield Northern Border. Olha que linda, ela dá verrugas, viu, gente? A minha matriz ainda não tá, ó. Ela já foi decapitada uma vez. Ela tinha verrugas, perdeu as verrugas. Só restou essa aqui. Mas ela dá umas verrugas lindas. Aqui, ó, também tá aí na folhinha mais velha. Dá umas verrugas lindas. Essa é a minha Timajon, com as suas verrugonas. Olha a altura dessas verrugas, gente. Da Timajon. Olha ali. Cresceram demais. Até as Equador, que estavam aqui na época do sol, não tava gostando, gente. Tipo assim, up. Deu um super up. Essas estão aqui pra recuperar, ó. Essas línguas. Porque, lembra, eu mostrei no vídeo anterior, ó. Não tomou sol ainda o suficiente pra vir pra bancada. Tá muito verdinha. Se eu colocar assim, na bancada, elas vão queimar. Algumas não resistem, ó. Cabeça de cherubino morreu. Aqui o excesso também de chuva acaba prejudicando muito também nessa época, gente. É muito bom porque as plantas crescem, mas é a época que eu mais perco suculentas. É agora no verão. É que nem eu falo pros clientes, é mais fácil você perder uma planta por excesso d'água do que pela falta dela. Porque eu posso deixar uma cabeça dessa decapitada, gente. Até um mês na bancada, ela só vai desidratar, perder folhas de baixo, mas não vai morrer. Mas se eu começar a aguar ela todo dia, manter o substrato úmido, com certeza eu vou ter problema. Vai apodrecer o caule, vai dar fungo e ela vai morrer. Essa aqui é uma... Ah, é uma Barbilion. É a minha matriz de Barbilion. Que eu vendi a outra cabeça e deixei essa muda aqui pra matriz. Aqui é uma Aquila. Olha que linda, gente, que tá. Essa aqui também é uma nova na coleção, não tem mudas ainda. Chama Green Gold. Olha que linda. Olha as verrugas dela, gente. Que coisa mais linda. Eu imagino que ela fica que nem a Big Cat. Olha aqui a minha Big Cat. Eu acho que é ela mesmo. Não, essa é a minha Claire Delune. É a Claire Delune, gente. Eu achei que era a Big Cat. Ela cresceu demais, essa Claire Delune. Quando eu comprei, ela era desse tamanhinho aqui, ó. Acho que até menor. Nossa, agora eu tô procurando minha Big Cat. Não tô achando aqui, gente. Olha, essa aqui é a Cherubino. Minha outra matriz. Eu tinha deixado aquela cabeça lá pra matriz. Mas eu acho que eu ainda tenho o caule daquela cabeça que morreu. E por isso que eu falo, gente, que a gente sempre tem que ter mais de uma planta. Principalmente das mais raras que vocês conseguirem. Quando tiver mudas, você tem que deixar uma segunda, pra segunda matriz. Porque pode acontecer de perder, né? Na verdade, sempre acontece. Olha a White Caston. Que coisa mais linda, gente. Eu tenho que mudá-la de pote. Olha, ela tá num potinho 11. Tá pedindo pra ser transportada, pelo menos, pra um... Ah, já vou ter que colocar ela num pote 14 quadrado, pelo menos. Olha que linda, gente, que tá. Não tenho mudas dela ainda, tá? Fiz somente uma decapitação dela. Gente, olha a branqueária que tá nascendo aqui, ó. É só começar as chuvas, começam os matos. Branqueária que nasceu aqui no pote aqui, dessa cancã. Mas eu queria mostrar pra vocês, é essa aqui, ó. A verruga da Miro. Gente, essa aqui é minha matriz de Miro. Eu vendi uma única muda que tinha dela. Nesse último álbum. E quem vê a muda, não imagina que ela é tão linda assim, gente. É do brilho do sol. E olha que lindeza, gente. Tem umas aqui que eu nunca decapitei ainda. Deixa eu ver se é essa. Ah, essa aqui é a Bottom. Já tive muda dela pra venda. Duende também vendi a única muda que tinha nesse último álbum. Essa aqui é a Whiskey, a Talent. Nunca decapitei ainda. Aqui minha Diamond. Também vendi uma muda dela nesse álbum, gente. Que esse álbum tava recheado de coisas mais lindas. E não tô achando a Big Cat que eu falei pra vocês. Eu acho que eu decapitei. Ela deve tá ali nas cabeças de matrizes. Olha essa Monalisa. Olha a cor. Que tá a Monalisa, gente. Essa é a minha Monalisa verdadeira. É uma planta relativamente comum. Não é tão fácil de achar nos últimos álbuns, né? Do pessoal. Mas é uma planta antiga, bem comum. Mas eu acho ela linda e fica gigantesca. Essa aqui é a minha Vênus. Eu achei que eu ia perder essa planta. Gente, essa aqui também eu achei que eu ia perder. Que a Capitã Marvel cheguei a perder uma cabeça dela. E a Brelha. São três que eu achei que ia perder, ó. Mas, graças a Deus, consegui salvar. Ela tava rodeada de coxonilhas aqui no caule. Quando eu percebi. Essa aqui também é uma cabeça. O caule eu perdi. Só tenho essa cabeça. Também é uma das mais raras. É a Pink Hatchian. Olha, essa planta é divina, gente. É linda demais. Essa é uma Marble. Também acho que eu nunca tive dela pra venda ainda. Aqui é uma Strange Color. Também é das novas. Essa eu acho que eu nunca decapitei. Tava piquetitinha. Truffaut também não decapitei. Essa é a Queenie. É uma das Queenie Matriz. E eu tenho uma outra aqui. Aqui, uma segunda Queenie Matriz. E aqui é uma Lombardo. Essa é a Lombardo, gente. Também do brilho do sol. Ali uma Peçanha que eu acho que não... Não sei não, mas eu acho que não vai pra frente. Não, é que tá enraizando ainda, ó. Gente, mas ela tava bem querendo fungar. Não sei se o fungo chegou até em cima. Mas vamos aguardar, né? E essa aqui é a lindeza da JJ Jolie. Essa aqui, gente. Olha que linda que é essa planta. É pequena ainda. Não tá no auge dela. Mas olha essas verrugas. Essa aqui é a lindeza da Black Meteorite. Também eu tinha muda dela à venda. Olha que coisa mais fofa. Olha aqui, gente. A outra mirou, ó. Eu tenho essa. E tenho essa aqui, ó. E tinha mudinha dela pra venda. Eu vou decapitar de novo. Eu acho que aquela ali. E de todas essas a gente procura ter pelo menos duas, né? Às vezes cabeça, mas caules eu vou decapitando pra gente ter duas. Essa aqui é a Faschai. Olha que linda que é, gente. É bem assim mesmo, ó. Azulada e tem pruína. Ó. Ela tem pruína nas folhas. Enfim, gente. Tá muito linda aqui as plantinhas. Apesar da chuva. Apesar de agora ter que lidar com fungos. Agora tem que passar mais fungicida. Agora o tempo fica mais limitado. Porque tem que escolher o dia que não vai chover. Pra passar fungicida. Fungicida são mais cuidados, mas também elas crescem mais e desenvolvem mais nessa época. Então é uma ótima época pra você reproduzir, pra multiplicar as suas suculentas. Olha a minha Poseidon, gente. Ela já deu verrugas uma única vez. Entendeu? Eu acho que eu sou a única pessoa que a Poseidon não tem verrugas. Bom, é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Obrigado.